O que é a nossa terra? O que é a nossa terra? O que é a nossa terra? Olá, eu sou o Chef Marta Nunes, sou madrinha do projeto Palmela Experiências com o Sabor, estão convidados para vir à nossa terra a conhecer os nossos produtos e os nossos produtores.